Música 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 Mano, você tem demência? Salve galera, não se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês e o que eu vou fazer de hoje o vídeo vai ser diferente galera eu vou fazer mais mistureba como que eu sou viciado em chocolate galera vou fazer um milkshake de vários chocolates aqui então, vamos lá galera galera então, primeiro que eu vou pegar, botar um pouquinho de leite aqui ó, tá aqui o mamãe, leitificador, acertou miserável Música 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 Isso Música Galera primeiro, vamos! Então coloca aqui ó! Abre! Aqui! Ó! Aqui ó! Aqui! Bora botar aqui! Pelo menos, né? 2, pelo menos do direito! Vou botar aqui ó! Aqui mais! Olha que tudo! Vou botar aqui os 3! Próximo! Galera! O próximo é o Netflix! Plástico! Aqui! Para abrir aqui ó! Nossa! É incrível! Aqui ó! E botando! Foi galera! Então galera! Vamos! Próximo! Vamos colocar aqui! Que é o batom! Galera! Lá! Que vem no... No bombom! Na caixa de bombom! Então bora abrir aqui! Daqui a parte aqui! Mas isso não é fácil de quebrar! Então galera! Como que o batom é muito difícil de quebrar! O batom é muito difícil de quebrar! Então galera! Eu vou jogar aqui dentro! Então galera! Bora botar o galácte agora! Pegar ele aqui ó! E... Já ó! Pô! Cozer lá! Vou usar ele aqui! Galera, o braço é o snake, aqui ó Snake Então, bora vir ele aqui Então, galera, o próximo deixou eu ver aqui, o nome é Kit Kat Então, galera, eu vou deixar um pedacinho de Kit Kat Tá doido aqui, pra abrir Tá? Ó, tá Deixar aqui Ó, tem que partir aqui Tinha que usar isso também Tá maior E quebrando, ó Pronto, galera Então, bora pro próximo aqui Que é o Bish, galera O Bish Então, bora vir aqui Então, galera Abrir aqui é o Bish Então, uuuu Vou pegar quatro aqui Pra botar ali dentro Peguei os quatro Coloquei aqui Né? O Bish E botar aqui Pra botar logo E agora vai misturando Pra ver como vai ficar, né? Tá bom, hein? Aqui Então, galera Quem não lembra Do famoso Da famosa Caixa de bombom Vou botar um monte É mentira Vou abrir aqui Pra vir, ó Nossa Galera Olha quanto Vou botar um monte Issozinho Vou botar aqui Um quarto, né? Vou botar aí Pra lembra Quatro Então Vem que isso vai Pra mim Deixa eu ver aqui Até pra comer, ó Hum, muito bom Tão focante, né, galera? Ó Nossa, o bacão Tá bom E aí Vamos botar aqui Tá difícil Então Agora Vem aqui Que é Tá difícil Ó Tem Vem não Olha Além disso Aí Aí Aqui Bota E você Não botar Agora Um teito Então galera, bora encerrar com o sorvete e bora provar aqui o sorvete nascoliano Errou! Ah, não sei falar, é uma galerinha! Aqui galera, olha o sorvete! Vai ficar uma delícia! Ah! Aqui! E pronta a pele! Ai! Foi! Pegar o chocolate, né? E ai! Vamos fazer um minuto! Pega mais um dinho! Pega mais um dinho! E aqui! Fica muito galera! Bora misturar as cores aqui! Deu que dá, né? Vou até comer. Muito bom. Bora, bora botar a tampa. Galera, bora ver como ficou isso daqui. Meu Deus, galera. Olha isso. Tá bom, hein? Então, galera, bora ligar aqui. Mas antes, eu queria dar um ajuda pra vocês. Peçam ajuda de um adulto pra ligar na tomada. Pra você não levar risco de tomar um choque, tá? Por acaso minha mãe que colocou aqui na tomada, ó. Então, bora lá, galera. Vou botar aqui, ó. Então, galera, bora aqui abrir. Hum, cheirinho. Nem precisa de açúcar, galera. Hora de chegar aqui. Então, galera, acabou aqui. Então, eu vou botar essa delícia aqui no copo pra provar se ficou mesmo uma delícia. No caso, pelo cheiro. Tá muito bom. Então, galera, bora botar aqui, ó. Então, galera, já botamos aqui, ó. Que coisa deve estar uma delícia. Eu ainda não sei identificar o gosto disso. Eu não sei qual é o gosto. Pode ser chocolate, um pedaço de biscoito, qualquer coisa do mundo. Então, pode provar aqui. Deve estar uma delícia. Hum, galera, tá uma delícia. Galera, então, esse foi o vídeo de hoje. Vocês viram que foi o vídeo super diferente. A gente fez uma bala roda aqui. Eu não entendi o que ele falou. Sei lá o que ele fez. Mas, galera, quem quiser mais experimentos como ele, deixa aqui nos comentários. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe para todas as redes sociais. E se inscreva no canal. Valeu, falou, tchau. Tamo junto.